A Lua Clareando A Casa de Taipa Onde Me Criei São Lembranças Vivas Nunca Esquecerei A Casa de Taipa Onde Me Criei São Lembranças Vivas Nunca Esquecerei Eu Sei Que Foi Foi Bom Demais Mas Infelizmente Aqueles Velhos Tempos Já Ficou Pra Trás Eu Sei Que Foi Foi Bom Demais Mas Infelizmente Aqueles Velhos Tempos Já Ficou Pra Trás Criança Andar Feliz Corre No Terreno Um Gado No Currão Galinha No Puleiro Sejam Todos Bem Vindos A Mais Um Vídeo E Hoje Nós Estamos Recebendo Aqui Uma Visita Isso Mesmo O Nosso Amigo Cleberson Que É Seguidor Do Canal Sertão Mamoeiro Hoje Veio Conhecer De Perto Aqui O Sítio Mamoeiro Onde A Gente Mora Vamos Interagir Queremos Abraçar Todos Os Inscritos E Amigos A Dona Terezinha E O Lola Já Estão Aqui Conversando Com A Visita A gente Vai Fazer Um Pequeno Vídeo Para Falar Um Pouco Sobre A Viagem Desta Família Abençoada Que Veio Conhecer Os Personagens Do Sertão Mamoeiro Bom Dia Cleberson Bom Dia Repórter Tudo Bem? Tudo Bem É Um Prazer Imenso Você Estar Com A Gente Aqui Igualmente O Prazer É Nosso Estamos Emocionados Alegres Felizes Estamos Fazendo Uma Viagem Um Pouco Diferente Vou Mostrar Para O Pessoal Do Canal Algumas Pessoas Talvez Já Viram A Viagem Dessa Forma Talvez A Maioria Não Conhece E É Bom Que Inspire Outras Pessoas Estou Fazendo Uma Viagem Com A Minha Esposa Sandrinha Meu Filho Calembe Oi Sandrinha Tudo Bem? Oi Tudo Bem Calembe Vai Reconcair Calembe Tudo Bem? Concair Sim Então Nós Vamos Repórter A Satisfação É Muito Grande Nós Estamos Emocionados Nós Estamos De Mato Grosso Nós Estamos Fazendo Uma Viagem De Família De Férias Nós Estamos Há 26 Dias Na Estrada Estamos Voltando Para Nossa Região E Vimos A Possibilidade De Estar Conhecendo E Visitando Vocês Aqui É Uma Passagem Rápida Também O Importante É Conhecer O Abraço O Carinho Que A Gente Recebeu De Vocês Aqui E A Gente Poder Transmitir Um Pouco Do Nosso Carinho Também E Se Falar Que A Gente É Muito Fã Que Nós Acompanha O Canal Há Bastante Tempo Muito Bem Estamos Aqui Com Dona Terezinha E Com O Meu Irmão Lola Lola Rufino Tudo Bom Lola? Tudo Bom Lola Chegou Aqui de Stone Tem Visita Na Região Eu Digo Eita Que Maravilha Lola É Muito Trabalhador Já Cuidou Das Coisas Hoje A Minha Mamãe A Minha Mamãe A Minha Mamãe Dona Terezinha É A Senhora Já Decorou O Nome Dela Então Vamos Ensaiar Dona Terezinha Quando Eles Estiverem Já Lá Em Mato Grosso Né? Isso Como É Que A Senhora Vai Dizer? Dona Terezinha Chegou A Hora Do Alô E Agora? O Alô Para Cleve, Sandrinha e o... Caleb Caleb Lá no... São José do Xingu São José do Xingu Capital do Boi Gordo Capital do Boi Gordo Uhuuu Eita Gente Que Maravilha É Um Prazer Imenso Então Já Que Vocês São De Lá Da Capital Do Boi Gordo Lugar Da... Da Mulher Bonita Lugar Da Mulher Bonita E O Piquizão E O Piquizão Mas É Que Nem Aqueles Piquis Da Serra do Araripe Não? Não, Por Isso Que É O Piquizão Lá É Piqui Grande É Os Piquis Dos Índios Te Duvidou Porque É Desse Tamanho Ah E O Cheiro? É Bom E O Sabor É Gostoso O Sabor É Incondicional Eles São Piquis Diferenciados Cozinha Dentro Do Feijão? Dentro Da... É Originário Não, Faz Com Arroz Faz... Pessoas Que Gostam Com Frango Faz... Piqui Come De Toda Forma Não Trouxe Nenhum Pra Nós Não... Não Ia Dar Tempo Porque A Viagem Está Longa É Mas Não Tá Chamada Mas Quem Sabe Na Próxima Eita E Aí Vocês... Como Foi Essa Viagem? Vocês Vem Dormindo Em Hotel Dormindo Em Pousada Como É Essa Viagem? Não... Esse É O Grande Diferencial Da Viagem Nós Estamos Fazendo Uma Viagem Num Carro Adaptado Nosso Carro Ele Tem Ponzinha Ele Tem Geladeira Ele Tem Cama Tem Banheiro Tem Chuveiro Num Carro Popular Numa Nova EcoSport Ano 2013 Ah... Carrinho Graças A Deus Está Perfeito Não Deu Perrengue Algum Já Estamos Em Quase 6.000 Km Rodado Ainda Nem Pneu Furou Eita... Nós Vamos Já Conhecer O Carro Né? Vamos Lá... Agora... Antes Disso Eu Gostaria Que Vocês Fossem Com A Gente Para Conhecer A Casa Velha de Taipa Onde Eu Nasci E Me Criei E Em Seguida Nós Olhar Para As Cabrinhas E Os Cabritinhos Calé... 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 aqui o irmão de mãe, o titão, pegado na lama para não escorregar. Pai, chegou a visita aqui, o homem quer conhecer o senhor, o nosso amigo Clebson, lá de Mato Grosso. Bom dia! Bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo bom? Prazer, Cleber. Eu fiquei com o senhor ali, servo fino, tudo bom? Eu fui na volta da bicicleta aqui, o menino levou a cama de ar que nova furou, aí mas estava boa mesmo. Ah, está boa. Mas não fica o dono dela, não, porque eu estou com a visita muito ruim. Ô Sandra, esse homem aí é irmão de mãe, é titão. Tudo bom, titão? Olha! Que bom, está friozinho hoje, né, titão? Está friozinho hoje. Eu gosto de ficar com a blusa, quando esse vento. É bem longe, Mato Grosso, viu? É longe. Eu estava em São Paulo, e o cabelo veio de Mato Grosso trabalhar em São Paulo, porque ele veio lá só trabalha de roça. Lá a agricultura agora e a pecuária. É por isso mesmo. Trabalha, bastante emprego, a região bem desenvolvida para essa área. Mas é agricultura também. Ele está com a roteira junto comigo, ele morava em Ferrazis, e ele morava em Suzano, esse cabra. Ah, tá. Em Suzano. Se era de Mato Grosso, era cabra bom. Foi bem, mora. Um outro bom, um outro daqui bom, só deu gente boa. E ele que abusou a roça lá. Vamos lá olhar. Pai, nós vamos mostrar para eles as cabrinhas que deram cria. Vamos com a gente? Não, Lola. Vai não? Lola vai guiando nós aí. Vamos, Lola. Pois é, eu tenho um amigo, eu tenho um amigo, lá em Cuiabá, Mato Grosso, ele vende lanche, é nosso amigo, fez aniversário essa semana, a semana do aniversário do nosso amigo Davi, o pai de Deniso, lá em Mato Grosso, também assistindo nós. Parabéns, Davi. Deus abençoe a sua vida. Você conhece lá, aquela região de Cuiabá? Cuiabá, conhecemos. É a capital nossa. Ah, é, né? É. Muito bem. Vamos contando mais um pouco, da história de vida de vocês também, nessas aventuras. Vocês passaram em quais cidades nessa viagem de agora? Nós saímos de Mato Grosso, vamos falar os estados e as principais cidades, se eu conseguir lembrar. Nós saímos de Mato Grosso, fomos para o Pará, cidade de Santana do Araguaia. Alô, pessoal de Santana do Araguaia, no Pará. Obrigado pela audiência. Viemos para a cidade de Cristalândia, no Tocantins, passamos em Lagoa da Confusão. Passear, né? Viemos para Combinado, no Tocantins. Sim. Aí, posterior, a gente veio para a cidade por nome de Corrente, no Piauí. Alô, pessoal do Piauí! Pessoal de Corrente, aquele abraço. Aí, fomos para Maragogi, aproveitar um pouco as praias. Maragogi. E fomos para Porto de Galinhas. Essa viagem esse tempo todo, parando, fazendo todas as coisas no carro. E saímos ontem de Porto de Galinhas, sentindo, retornando para Mato Grosso. Como aqui era a rota, a gente viu a possibilidade de estar encostando para estar conhecendo vocês. Que maravilha! Vamos chegando para cá. Oh, Krebs, você sabe o que é isso aqui? Isso aqui era uma prensa. Algo de uma prensa. Isso! De Cardifania. Isso é nordestino? Não, mas eu gosto muito da cultura nordestina. Nós gostamos muito. A gente fica encantado com as construções, com os tipos de cerca que a gente passa na rodovia e observa. a ideia, a vontade mesmo, era de conhecer mais, aprofundar mais da vegetação, do conhecimento. A esposa está encantada com os cactos aí. Ah! Vamos até dar uma olhadinha de perto nos cactos que tem ali, daqui a pouco. Ok? Ok. Deixa eu te contar um pouco aqui das histórias aqui do nosso povo. Esse aqui, esse barreiro aqui, ele se viu de cisterna por alguns anos, em 1981, 82, 83, 84. O Pipa, naquele tempo, era tanta miséria que não tinha cisterna, não tinha tanque para botar água, botava aqui e o povo bebia água daqui. O caminhão, esse caminhão até hoje está lá nos Grossos, uma relíquia, um caminhão 1963, caminhão Pipa, vinha deixar água aqui. Era o caminhão de negro e de bena lá dos Grossos. Então, juntava ao redor desse buraco aqui muitas pessoas com carga de água, com carga de água, com jumento, com ancoreta, com cangalha. Dona Terezinha, é a prova viva disso aqui. Até pessoas, até discussão tem aqui por água nesse dito lugar. Mãe, conta um pouco aqui para nós. Esse barreiro, ele cavou, né? já é veia. Aí, quando foi na seca muito grande, aí o Pipa tinha botar água, aqui, porque não foi tudo, né? Aí, a água caiu no buraco, aí chegava o povo arrovia junto com a corrente, a mulher cuidava para ver a água. E nós enchia tudo. Aí, mas a água secava logo, porque era no chão, né? Era no chão? No laço, mulher. E hoje o povo tem as pinesas com água e nós bebemos água de cacimba cheia de sapo e ainda hoje eu sou viva. E ainda é viva e saudável, né? O povo de antigamente era mais saudável do que hoje em dia. Hoje em dia não pode. E eu tenho coragem para tudo. Eu tenho 75 anos procurar ele. Eu afindou conta de tudo em dar casa. Quem me ajudava era a minha filha que estava internada lá. Mas ela não pode estar doente, agora é eu mesma. Aí, então, mas vou arrumar uma pessoa para ajudar. Não quero ninguém, não. Tem uma abelha no teu cabelo, uma abelha de arapuá. Não quero ninguém, não. Acho que ela... Enquanto eu... Saiu? Dá uma olhadinha. Saiu, né? É porque o cabelinho aqui, ele gosta dessas coisas, ele puxa. Muito bem. Agora vamos olhar os animazinhos aqui, né? É, acho que eu não entro não. É, não tem perigo não, eles não mexem não. É porque eu entro, vamos lá. só tem calma. Ó, esse bode aqui, você já viu ele lá? Esse aqui nós já vimos. Ai, que descantidinho. Bode. É, não estou embora. Vamos olhar os filhotes ali para o rapazinho ver. Vem com ele. Não tem medo não. Seu urbino acabou de chegar com uma carga nas costas, uma carga de capim. De capim. Trouxe lá naquela roça minha. Colocou aí, estão terminando de comer, ó. Lola, mostra a cabra que deu o cria de três cabritinhos aí, ó. E está sendo feita a foto, hein, de vocês. pode vir mais para cá, um pouquinho, mais uns dois metros. Essa foto eu vou mandar no teu zap. Vou pegar o teu zap. Eita, dona Terezinha do lado, ela vai ficar linda demais. Ai, que saudade da minha vida, onde eu vivi junto da gente querida. Eita. Eu vivi lá. Gente do céu, é um sonho. É um sonho estar aqui. Viver isso aqui. Eu também vou para casa. Ela é muito longe da nossa realidade, mas graças a Deus. Você mamar já, ó. Mais um sonho realizado dentro de viagem. Você mamar, ó. É três cabrinhos. Você mamar, ó. Aí ele sai no mama, por causa do seu filho. Você sabe que o filho é culpa, é legal, gente. Aí ele está murecendo, porra, você não vai vir. Pois é, então foi aqui que surgiu o canal Sertão Mamoeiro, desde o dia 15 de junho de 2015. Desde 2015 que nós estamos no ar, sempre postando vídeo, sempre interagindo com o nosso povo, com a nossa gente do Brasil e do mundo. Sertão Mamoeiro, repórter Matuto. Olha que menino lindo de mamão. Ó. Não sei. Morde, né? Não morde, porque ele quer mamar. Eita, mãe. Eu estou dando leitar a ele, só que ele não mola, não. É, né? Ah, vai ficar... Oh, meu Deus. Toda cria dessa cabra tem um cabrito. Não, não. Aqui é uma terra diferente, uma terra única, onde tem o chique-chique, onde tem o mandacaru, onde tem o cacto, onde tem a coroa de frado. E onde tem os bodes resistentes à seca, resistentes à estiagem. Esse tipo de animal aqui, eles são melhor no tempo seco do que no tempo da chuva. Na chuva. Eles resistem mais à sequidão. É verdade. São adaptados. É verdade. Vamos lá? Vamos. Vamos seguindo aí frente. É, esse talo de capim aqui é perigoso. É. Esse aqui é o... Como é que diz? É o mascote, né? É o mascote. Lola está aí do lado dele, vai tirar uma foto aí do Lola, né? Lola... É o dono, né? É o dono. Já achou diversas ofertas nesse bode. Olha essa foto. Linda. Imagina chegar tudo. Eu quero tirar para o repórter também, porque essa eu tenho que mostrar também. Opa! Lola, tira aí que a Lola vai filmar nós aqui. O sonho pode se tornar realidade. Lola, agora eu vou tirar uma com ela. Segura com essa câmera aqui, Lola. Filma nós. Isto! Firme. Isso. Não balance não. Deixe bem firme. Ele vai ficar bem bravo. Tô embora, calma. Tô embora. Ai, ai, ai. Cuidado. Olha ele, tem calma, calma, calma. Deixa essa. Ele fica quieto. Vamos deixar ele dentro dele, o animal aí. Vamos tirar uma aqui. Tira com o repórter. Sai cabelo. Sai. É isso aí, gente. É a mamãe é ela. Vem de uma Terezinha pra cá também. Vamos tirar uma foto aqui com ela, com a Sandra. Dá tempo. É. Vai vencer na foto com a mãe? Tá com uma foto. Vemo. Sertão Mamoeiro sempre no ar interagindo com o Brasil e o mundo. Agora, Lola, tem como você tirar uma também. É só apertar no negócio em banco que tem aí. Para de comer. Sai. Muito bem. Deixa eu morde. Vai lá, precisa. Isso. Muito bem. Isso mesmo. Agora vamos dar uma olhada na casa velha onde mãe e pai começaram a sua vida. Casaram, vieram tudo jovem. Pai com 22, mãe com 20. Geraram uma grande família. Ó. Agora dá pra tirar essa foto. Vai pra lá, Lola. Você acoca um pouquinho e tu pega a foto boa com o nós aí. É. Pega nós com o Bob, Lola. Apertou no pinguim branco aí, ó. Isso, Lola. Eu vou te ensinar. Lola vai ficar um profissional. Vai, né? Vai, vai. Meu irmão é Lola, rapaz solteiro, gente boa, viu? Solteiro? Ei, vai pro Xingu que você vai encontrar a sua. Aí, vamos pro Xingu, Lola. Ali, ó. Fazer vídeo lá. Vai lá pro cordão. Vai lá pro... Onde já viu o bode? Você é? Oi, eu tô pegando. É o costume, né? E eu procuro lá onde vocês moram. Tem bode assim? Muito pouca criação de um produtor que tem, às vezes, pra abate, pra alguma coisa assim, pra criação mesmo. Apesar que vocês também têm pra reprodução e abate, né? Ó, nós caminhando é o meio, ó. Isso, ele quer ir pra ali também. Não, Sansão. Não, Sansão. Vamos pra lá. Não, Sansão. Sansão, vem. Vamos. Vamos deixar ele fechar o portão, senão ele quer... Não, não. É o jogador. Não, não. Tem o mesmo. Não. Lola, segura esse bicho aqui, Lola, ele não alcança não, né? Querem conhecer o casarão, a casa de tepa? Dá uma olhadinha por dentro. É bagaceira, a casa das bagaceiras. O importante é a história. Essa casa foi construída em 1968, 69, por aí. Casaram em 70. Não, casou em 69, né mãe? Pessoal do canal, a história é viva. Isso aqui é a importância de se preservar, de cuidar. Está aqui. Construída, que ano, repórter? Em 1968. 68. Olha aí. Mãe casou em 69, né mãe? Foi. Em 70, meu irmão mais velho nasceu, o Joaquim Rufim. Então. Aqui era uma espécie de uma sala, tem uma mesinha com quatro cadeiras aqui, né mãe? Mesa, cadeira de couro, assim, ó. Tem couro. E não tinha... E uma televisãozinha preta e branca. Sim, mas até... Não, mas a TV já foi nos anos 90. Ah, foi. 94, 95, a TVzinha preta e branca. Aqui era o lugar do rádio campeão, aqui, ó. Pegava a rádio de Cajazeira, a rádio difusora de Cajazeira, aquela rádio Sociedade da Bahia. Então era bem aí, nesse lugar que tá esse ferimentão aí. Aí era o rádio, né? A TV já chegou aqui em 94. Isso foi um prazer. É, quando chegou a energia aqui, nós fiquemos rir. Quando a energia chegou, o povo sabia, assim, tá a luz, olha. Eu não dormi de noite olhando pra luz. Aí aqui era o fogão de manhã, fogão de lenha aqui, ó. Nesse cantinho aqui, ó. A mãe se o dia, a mãe fazia, ó, como é preto aqui. A mãe acendia o fogo, com as varas secas, fazia o café pra nós. Aqui tem uma copa, uma copinha de madeira pra botar os pratos, coisa. E aqui, nós passamos muitos momentos aqui. Aqui tem os pneus do Abrobão, os pneus rodou tanto, tá aqui, ó. Você já conheceu, rodou muita região, no sertão. Já mesmo. Ela aqui, tá aqui, minha cama. Aqui é tudo de rede. Tudo de rede. Mas a redinha é boa demais. Ai, depois do almoço, deitar na redinha. Ai, que vida, né? Você quer ver alguns cactos aqui, na frente? Queremos, nossa. Vamos fazer uma caminhada aí agora. Eu tô, assim, apaixonada. Tô apaixonada. Aqui era o pilar de meus portos. Agora é o lugar das galinhas, ó. Quem fez esse pilar foi o tio Zé. O Zé, ali, de Marilhinha. O pai de Celino. Ó, nós pegando por aqui, nós sobe aqui, daqui a 100 metros tem os cactos pra vocês verem de perto. Ah, não. Certo, eu vou com eles lá. E eu vou conhecer o carro de vocês. O carro tá ali, né? Tá, tá. Aqui no finalzinho a gente vai conhecer o carro do casal dessa família que viaja pelo Brasil. No carro que chama... É, Rom? Isso. Ah. Aqui, essa estrada ali vai pra verde. Gente, daqui a cidade é 10 km. Nós vamos te mostrar alguns cactos aqui. Aqui tudo... É como se tudo é simples, né? Mas a gente vive muito bem nesse lugar. Só precisa se dedicar mais, se organizar mais, né? Eu tô com quatro anos de missão. Nove anos, mas quatro mais trabalhando de dia à noite. Não tenho tempo pra nada. Mas a gente pretende dar uma organizada nas coisas por aqui. Inclusive naquela roça do Juazeiro, do forró. Vocês viram um forró lá que dançou meio mundo de gente. Um forró... Seu Pedro de Jacó. Um forró debaixo de um pé de pau, né? Sim. Então a gente só não repetiu já por causa... Houve a morte de nossa tia, Mariquinha. Também tô com uma irmã hospitalizada. Mas assim que as coisas melhorarem, que as coisas... Ficarem um pouquinho mais de alegria, aí a gente vai voltar a fazer o forró do Juazeiro. Nós pensamos que nem ia te encontrar hoje. Mas só de ir lá no lugar já é uma satisfação. Acabei de chegar da Paraíba. Eu estava na região de Cachoeira dos Índios e Cagazeiros. A gente vai ajudar. A gente vai ajudar. É. Igual já está esperando lá. Essa cerca aqui, seu Rufino, faz aí. Cerca de para. Vocês vão penetrar alguns segundos aí na catinga do sertão, viu? Nós mostra tudo. Esse é o importante do canal. O canal mostra a realidade. Obrigado. Olha, já começa aqui, ó. Chique, chique. Aqui é o Coroa de Frado. Isso aqui... Coroa de Frado. Não é nem todo lugar do Nordeste que tem, viu? Tem lugar... Realmente. Tem lugar que não tem o Coroa de Frado. Certo? Vamos ver se nós conseguimos achar algum mais bonito. Mas o Coroa de Frado é queimado. Esse aí não é da... Olha lá um enorme lá dentro, ó. Com a cabeça. Você acredita que o pessoal passa aqui de moto, passa de carroça de animal, passa montada? Se bater a cabeça aqui, é uma judiação, viu? Olha, nesse limpo aqui era a casa de um irmão de pai chamado Francisco. Ele morreu. Morreu muito jovem. Aqui? É, ele tem... Casou-se, tem só uma filha aí. Aqui era a casinha dele, né? Ele morreu em 76, 75. Tá vendo? É tanto que... Aqui você pode ver alguma telha, né? Algum lugar. Era o pilar do pote aqui. E aí... Quando a gente era criança, a gente vinha pra cá e ficava assustado. Dizendo, é, porque ele morreu aqui e tem arma. Aquele negócio, né? Grande menino, né? E... Agora vamos até aqui pra vocês verem o barreiro que nós bebíamos a água do barreiro, viu? Quando chovia. Tirando a espuma do sapo e bebendo a água. Vamos lá. Já deixa aí no negócio da câmera, né? Você sabe, você imagina quem fez esse ferimento nesse pé de chique-chique. É os bode, ó. Os bode. Eles, com o chifre, eles tiram o espinho e comem essa carninha aí, ó. Deixa só o pau. Isso é no tempo da seca. Os bode escapam comendo o chique-chique. Que esse é o cacto do sertão. Aquela terra tua que tava limpando. É longe daqui. É bem ali pertinho de casa. Inclusive, quando vocês chegaram, eu tava de saída pra lá, pra puxar água, pra aguar uns pés de coqueiro. Puxar água no caneco. Pronto, eu vou te mostrar o barreiro que Dona Terezinha vinha buscar água. Não acredito, não. Levou uma espinhada. Ó aqui já o efeito do... Quem já passou por isso nessa vida, hein? Tá vendo, galera? Isso aqui é... Eles sofreram quando era criança também, ó. Tem que olhar bem aonde pisa. Você tinha um e eu tirei. Aqui, gente. Tem mais ainda? Cuidado com a mão dele. Aí. Isso, macho. Você viu que é a realidade mesmo, o canal? É a realidade. É isso aqui que a gente vê. Não tem nada de mentira. Mais um. Agora isso aqui vai ser de frio patrão. Muito melhor. Olha aqui no meu pé. Cada um tá entrando um. Anda aqui no meio, tia. Quando ele tem o rastro do pessoal. Um pequeno incidente. Algo que acontece. Pra quem vem despreparado aqui. Agora eu vou entrar mais. Mas como aqui é tudo no natural. Vamos dar sim, então. Então vamos. Tá agudando só na sola. Pronto. Eu vou te mostrar alguns fenômenos. Bom, vou te mostrar logo o barreiro. Aqui chama-se o barreiro de Maria de Lió. Maria? De Lió. Essa mulher foi casada com José, irmão de pai. E justamente essa casa era deles e foi vendida por Francisco que faleceu. Então o que acontece. Na época do inverno. Eu menino. Em 1984, 85. Aqui quando enchia. Aí o que acontece. Mãe vinha buscar água nesse barreiro. Mãe. Tia Mariquinha. Esse pessoal tudo. Aí o que acontece. A gente chegava com a lata aqui. Chegava bem aqui assim. Tinha aquelas espumas de sapo. E o sapo cantando. Sabe que quando chove, né? Eles ficam alegres de mar cantando. A gente abanava. Tirava aquela espuminha para um lado. Botava na lata. E levava para casa. Chegava lá. Coava e bebia aquela água. Entendeu? Porque no açude ali. A água não estava muito boa ainda. Porque na água do açude aqui descia muita coisa. Desce ó. Fezes de jumento. De vaca. De porco. Desce tudo, né? Aqui descia, mas era mais pouco. Lá era mais porque tem a concentração do terreiro da casa grande. Então, por isso que a gente vinha beber dessa água aqui até o açude encher e sangrar. Aí a gente bebia a água desse açude. Eu fui criado bebendo a água do barreiro. Essa água do barreiro matava a nossa sede. Certo? Então, esse taquinho de chão é histórico na nossa vida. E quando ele secava, depois da chuva, ficava uma lama. Os porcos vinham tomar banho aqui. Você pode até ver que até tem rastro de porco aí. O lugar da poica se lameou. Está vendo? Vamos para outro fenômeno do sertão nordestino brasileiro. O fenômeno é esse aqui. Vamos lá. Você está vendo aquele bolinho de barro ali naquela catingueira? Sabe o que é aquilo? A casinha do João do Barro. A casinha do João do Barro, Sandra. Isso mesmo. Isso é um pássaro muito inteligente. E ciumento, viu? Sério? Ele é um dos cabras mais ciumento do universo. Certo? Ali a casinha de barro. Ele vai buscar o barro lá onde tem e faz a casinha. Dizem. Esse ali está com a frente para cá, para o lado do nascente. A entradinha, a portinha. Eu vou até aproximar para o pessoal que segue o canal assistir. Olha aqui. O pessoal que está assistindo, está vendo a portinha aí, ó. Ele fez para o lado do nascente. Quando ele faz assim, o inverno vai ser ruim. Vai ser pouca chuva. Quando ele faz virada para o lado de lá, aí o inverno é bom. É sinal que vai chover muito. Então, o pássaro João de Barro, ele é danado. Ele é danado. Quando ele se sente... Se ela trair ele, a sua Maria de Barro, a Joana de Barro, ele diz que ele fica revoltado, viu? Ele comete até o crime, aquele crime perigoso. Hoje é fenomenicídio. Fenomenicídio. Isso. Se ele vê que ela se envolveu com outro pássaro, diz que quando ela entra para dentro, ele tampa de barro e deixa ela morrer dentro. Diz a história, né? Diz algumas pessoas... Me fala. Diz a lenda, né? Eu não tenho as provas disso, mas a gente pesquisa na internet que alguém vai estar falando nisso. Diz que ele é meio vingativo, né? Ele é ciumento que é danado. Mas é difícilmente ela vai trair, porque também ela é muito honesta, né? Isso. As coisas da natureza, meu irmão. Coisas da natureza. Então, essa é a casa do João do Barro. Vamos dar umas pesquisadas sobre a história do João do Barro, o pássaro João do Barro. João de Barro que faz essas casinhas lindas, né? E esse caminho aqui, eu passei muito por aqui. Meu avô passou. Meu bisavô também passou nesse caminho. Esse caminho aqui chama-se Vareda. É um dos caminhos mais antigos. Esse caminho aqui, ele dá acesso ao sítio Campestre. O Campestre foi onde nasceu e se criou a neguinha do canal, a esposa de Celina. Mas aqui é uma estrada antiga. A gente viajava para lá, para a casa do pessoal dos Pereira, que era um compadre do meu avô. Zé Pereira, do Campestre. Toda a família, né? Inclusive, eu sou afiliado de Anália Pereira e Joaquim de Perim. E eu ia para lá. Criança, com 7 anos de idade, eu pegava essa varedinha sozinho. E eu rodava aí uns 5, 6 quilômetros sozinho, por dentro da mata aí. Muita coragem, né? Muita coragem. Vocês querem conhecer também a Roça do Juazeiro, não é? Onde tem um poço? Vamos. Se tiver disponibilidade. Tô. Vamos conhecer logo o transporte de vocês. E de lá nós vamos até a Roça do Juazeiro. Pode ficar aí à vontade para falar, viu? O que é que você está achando do nosso lugar, do nosso sertão nordestino? Muito lindo, lindo. Uma maravilha. Essa paisagem, para mim, ela não tem comparação. Linda, eu sou apaixonada. Nós agradecemos pela visita e a gente estamos felizes de estar aqui com vocês. Vocês querem levar uma coroa de frado? Pelo menos uma pode levar, não tem problema não. Não vai fazer falta, não tem demais aqui. Tá, depois a gente... Tá certo? Tem hora que eu não acredito que eu estou aqui, porque vocês estão vendo os ídios. Eu já estou imaginando aqui. Será que é um sonho ou uma realidade? É uma realidade. Eu falo, agora eu estou falando, minha mãe. Nós estamos ali na cidade de mim. Acho que é um sonho, né? É um sonho que se tornou realidade. Conhecer o repórter Matuto. Rapaz! Você é conhecido Tem muita gente que te conhece Desse Brasil Graças a Deus pelo seu trabalho Seu carinho com todo mundo Obrigado Nós passamos lá na cidade de Pipa Só que ninguém sabia onde que era a casa dele Lá em Cachoeirinha Lá tem até uma pousada, tem um restaurante Muito bom ali Foi o rapaz da lanchonete lá Eu perguntei Conhece o repórter Matuto demais Só que ele não tinha o seu número Pra ver se você estava aqui Eu falei, não, mas só de ir lá Pra mim já vai me satisfazer Saber que eu fui na terra do repórter Matuto É muito bom Muito obrigado Mamãe, eu achei que eu fiz muito Aquilo é um pássaro Chama-se o Cancão Vocês já ouviram falar do Cancão? Não Ele parou de cantar Começou de novo Você quer ver ele de perto? Quero Vamos lá Vamos ver se nós conseguimos ver ele de perto Olha ele Olha lá Olha lá Olha ele Olha na jurema ali É o Cancão Os outros que estão ali É o Gredilinho Ele está lero, lero, lero Ali é o Cabeça Vermelho Aquele É o Galo de Campina Aquele Viu? Olha lá Olha o chifre de um bode Mãe Você achou um chifre de um bode? Achei Deixa eu ver Eita Vai levar? Vou Pode levar Pra você dizer Eu andei no sertão O bode perdeu o chifre Esse aí foi que tiraram a camisa dele Não? Mataram ele pra comer a carne e fazer a buchada É Buchada de bode Eu nunca comi buchada de bode Vem que eu vou ver se eu acho mais Olha a lama Cuidado pra não sujar os pezinhos Vamos ver como é que é Tirada a água aqui Isso mesmo Vamos tirar a água do poço artesiano Com este caneco Vamos mostrar o fundo dele Pro pessoal ver Ele tem um couro Quando ele bate no fundo do poço Aí a água entra pra dentro E não sai Porque o couro é uma Válvula de vedação Então nós vamos puxar uma água Aguar uns pés de coqueiro ali agora Mostrando pro pessoal aqui do canal Como é que faz essa parte Já pedimos a todos pra deixar o super like Pra se inscrever no canal E se inscreve no meu também Você tem um canal? Eita E aí o que acontece A gente pede até desculpa pelo barulho do vento O vento está muito forte O equipamento fraco Mas assim a gente vai Pronto A Sandra tirou uma foto aqui Como é que é o nome desse aqui? Olha Isso aqui É uma espécie de uma palminha E a gente chama Kipá Kipá É E ele bota uns frutinhos aí Alguns bichos da catinha Que come esse frutinho vermelho Esse é o Kipá Tem demais por aqui Na nossa terra Já vamos conhecer o teu carro, né? Vamos Pra poder lá Vamos encerrar lá embaixo A programação Meu amigo É um eco-esporte É um eco-esporte Vocês dormem dentro desse carro? Dentro desse carro Vamos mostrar pro pessoal do canal aí Quando a gente tem um sonho Que a gente quer realizar A gente não pode pedir isso Porque o sonho que a família tinha Uma forma econômica De poder estar viajando Onde a gente transforma o valor O valor das refeições Em combustível Então a gente adaptou o nosso carro Com a ajuda Não posso deixar aqui agora De mencionar Meu amigo Tássio O projetista A Alice Os amigos Os familiares Que nos apoiaram Pra gente poder estar realizando Esse sonho Vamos mostrar aqui agora Pra todos Esse canal Como que funciona No dia a dia Dessa família Que está viajando Onde a gente usa Por lema aí O passo e o caminho Aí eu vou apresentar Algumas partes E a Sandrinha vai apresentar A parte dela E ela Encantada aí Você poderia botar ele bem ali Ficar melhor? Ficar melhor, né? É, pra gente pegar uma imagem melhor Então, gente Então vamos apresentar Esse Homer Como é o nome? Homer Motorhome Motorhome Vamos mostrar aqui O motorhome Que a família viaja Pelo Toda a região Pessoal do Xingu Aquele abraço Vocês estão em frente A casa centenária Pronto, eu acho que aí está bom já Deixa eu ver Deixa eu ver Para, 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 para Mas se quiser Nós já vamos, seu Rufino Nós já estamos descendo Tá aqui o Caneco Pronto, vamos ver Pronto, vamos ver Tocantins 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 Piauí Bahia Alagoas E Pernambuco Agora vamos mostrar aqui a parte da cozinha Vamos observar aqui, com calma, porque é uma casa dentro de um carro. O carro está na configuração viagem, onde nós temos a nossa mesa, as cadeiras para a gente fazer o descanso, uma caixa de utensílios e é onde a Sandrinha vai agora apresentar para vocês a cozinha. O fogão, onde estão feitas as nossas refeições, os temperos e movimentos que a gente cozinha aqui dentro mesmo da caixinha, da gavetinha. É a gás? É. Olha o gás aqui, como que é. Vamos tirar o... Esse aqui é um fogão de campismo. O pessoal utiliza muito para quem vai para a pescaria. Olha o tamanho do bujãozinho. Sim. É o tubigás. É caro um bichinho, desce só o tubinho. 14, 16 reais. Dá para fazer uma refeição. Dá para fazer umas 4 refeições ou mais. Que maravilha. Aqui é fácil de ligar também, não precisa de usar isqueiro ou alguma coisa. Aqui você coloca ele na posição correta, vira. A gente está fazendo fora para não ficar melhor. Agora a imagem, você baixa esse sistema, você gira até o final. Ele já ligou. Já está ligado. Esse sistema ele fala que é o de cerâmica, onde o vento não atrapalha tanto aquecer. Existe dele também, só que é de chama. Um dia igual está hoje, seria mais difícil para poder estar fazendo a alimentação, porque o vento tira muita chama. Aí você retorna, volta, fecha o gás. Tem sido bem prático e ele tem ajudado muito. Quanto custa um fogão desse já pronto, completo? Centos e poucos reais, mais ou menos. Depende do local que você for comprar. Mercado Livre, se for pedir de internet, se for pedir e comprar em alguma loja. Vale a pena, meu irmão. Eu vou comprar um desse para mim, para minhas viagens. Olha aí. É ótimo. Aqui é a gavetinha da bagunça. Tudo a gente coloca aqui. Tem talheiro, escoador, xícara aqui também. Nós temos para tomar o cafezinho da tarde, o cafezinho da manhã. Acho que é mais um lugarzinho que a gente coloca aqui, o leite do menino, o todizinho do menino. A gente vai se organizando. Agora eu estou me perguntando aqui, como é que dorme aqui dentro desse carro? Vocês tiram tudo para fora? Coloca tudo no banco, essas coisas aqui, no banco da frente. Aqui, essas caixas são alimentos. São alimentos, roupas, que tem dentro dessas caixas aqui. Aqui, tem mais uma mesinha que a gente coloca aqui. Usa uma mesinha onde eu preparo toda a alimentação nossa. É muito boa essa vida. Quero me aposentar e quero viver assim, mas com carro maior, né? O desafio é grande. Aqui nós temos o lado da geladeira. Aqui, porque não adianta que não fica organizado. Aí aqui, ó, todos os caixotes têm essas tampas, né? Aí são retiradas. E aqui é a nossa geladeirinha. Repórter Matudo também precisa de uma dessas para as viagens. Ela só conserva, né? Não, ela gela, porque está desligada. Ela é ligada através de quê? Tem a bateria e a energia. As duas. Essa parte aí é a minha marida que sabe se ligar. Ela é quadrivolt, essa bateria. Eu tenho uma bateria aqui atrás, onde o próprio carro carrega ela. Uma bateria de 100 amperes. Tem a extensão, onde a gente consegue energia, um ponto de tomada em locais apropriados para receber viajantes. E aí a gente liga ela direto na energia, porque ainda a gente saiu para viajar faltando algumas coisas. A gente falta o carregador de bateria, que em vez de eu ligar a geladeira na energia, eu ligaria a bateria. Mas tem funcionado, no dia a dia tem funcionado. É aquela história, você sai para a estrada para ver o que precisa aperfeiçoar. E o colchão, para dormir como é? A cama, em cima da geladeira tem esse suporte. E aí a gente faz o quê? A gente alonga o tamanho da cama. Ela trava aqui. E dorme com o carro fechado? Com o carro fechado. A gente deixa o mínimo de janela aberta, três dedos aproximadamente, porque é perigoso você dormir com o carro todo vedado. Por causa dos gases. E a gente mesmo sofreu algum acidente, alguma coisa assim. A gente tem um sistema de ventilação. A gente tem dois aparelhos desses com quatro ventiladores, cada um com dois. Onde a gente prende eles aqui no banco, liga eles nos plugues de energia que a gente tem da própria bateria e eles vem tirando no decorrer da noite. Temos utilizado pouco, porque a região está um pouco fria. Está um pouco fria. Está tranquilo para dormir. E aí a gente tem os colchões, que estão aqui. A gente retira toda essa coisa que estava ali em cima, coloca para o banco da frente e a gente abre os colchões, forra e dorme. Se quiser dar uma pausa, preferir que a gente monta a cama. Não sei se vai ficar muito longo o vídeo, mas eu acredito que não deu para as pessoas entenderem. O desafio maior nosso é porque as pessoas que viajam dessa forma, a grande maioria é casais. Então eles retiram todos os bancos traseiros e fazem essa adaptação. O nosso é porque a gente tem a criança de sete anos, ele tem que andar no banco, ele não usa mais cadeirinha, ele usa aquele banquinho de elevação. E ele tem que andar no cinto de segurança pela legislação de trânsito brasileira. Então a gente teve que deixar um banco do lado de lá. Aí a nossa adaptação se torna um pouco diferenciada do pessoal que anda em casais. Muito bem, estou muito feliz, muito satisfeito de estar, vocês estão compartilhando com vocês um pouco da sua história. Vamos desce lá agora para a roça? Vamos lá. Parabéns para vocês. Obrigado. Desejamos sempre uma boa viagem e que Deus abençoe vocês nas suas viagens. Estão felizes, estão satisfeitos com as viagens, com o carro? Muito feliz. Graças a Deus eu tenho nos guardado e que Ele continue nos guardando, nos protege. Amém. Eu vou seguir o senhor, hein, tio? Vai. E o senhor me segue? Sigo, sigo sim. Deixa eu tirar mais uma foto de vocês aí, deixa ele vir. Abraçando a todos que nos assistem. Obrigado pela audiência. É por aqui que nós se vê. Foi aqui que começou a história do repórter Matuto, do sertão Mamoeiro. A gente fazendo os vídeos por esses terreiros aqui. E a gente chegou muito longe. Recebemos diversas visitas de diversos lugares do Brasil e do mundo. E agora nós vamos descer lá para a Rocinha. Lola? O caneco está lá? O caneco está aí que ele falou. Aqui, ó. Aqui, irmão. Ali, ó. Vocês podem mandar alô para parentes, amigos, para o povo em geral. Fiquem à vontade. Vou mandar um alô para a Dulce, lá em São José do Xingu. A melhor manicure da região do Mato Grosso. Alô, Dulce, em São José do Xingu. Mandar um abraço também para a Luane, e assim, João Otávio. Um beijo para todo mundo. Sinta-se abraçado pelo canal Sertão Mamoeiro. Isso mesmo. É para cá. Vamos lá olhar o closet do forró. Olha o loucote. Aqui está rico. Quando que eu pensava em que ia vir de Mato Grosso para ter a experiência de tirar a água do poço aqui no Sertão Mamoeiro. Rapaz, é um sonho. Esse é um sonho que a gente nunca imaginou pela distância que a gente mora. Mas a vida nos proporciona isso. Quando você está tão distante, você se depara do lado, passando numa rodovia, e você descobre que você tem a possibilidade de conhecer pessoas que você sempre quis conhecer. E Deus tem nos proporcionado isso. Todo mundo do canal aí sei que vai entender a nossa emoção, a nossa... Tem hora que falta palavras, porque às vezes para eles aqui que estão acostumados, estão recebendo visitas, acostumados com o canal, é natural estar passando por isso. Mas para a gente que vem, a gente viu a emoção de outras pessoas, de outras famílias que vieram, de locais distantes também. Essas pessoas vão entender a emoção que a gente está passando e entender às vezes até o nosso silêncio aqui, porque a gente fica refletindo se realmente é verdade, se Deus está realmente nos proporcionando isso. mas quando você quer algo, você sonha com algo, você trabalha para isso, Deus te realiza. Amém. Nós estamos sendo realizados hoje com essa visita e o melhor de tudo, a gente conseguiu encontrar o repórter aqui e fazer parte do canal dele para a gente é uma honra. E você está vendo como é que funcionam as nossas gravações também, né? Como é que funciona. É tudo no natural, aqui não tem, igual diz o outro, mimimi, não tem fake news, não. Aqui é no natural, graças a Deus. E é o que a gente quer e por isso que a gente gosta do canal. É verdade. Até mesmo já me proporcionaram um microfone que pega só a voz de quem está sendo entrevistado, certo? Agradeço a todos, o amigo que mandou aí um microfone para nós, dois microfones, muito obrigado. Mas eu uso esse microfone que pega o som dos pássaros e do ambiente, do vento, para poder ser bem natural. Seu Rufino já está abrindo a porteirinha ali, o meu papai, Seu Rufino, ele já veio buscar capinha aqui hoje, esse capinha eu já plantei para as cabrinhas dele aí, então uma mão lava a outra, Seu Rufino está sempre me ajudando e eu ajudando a Seu Rufino, que é o meu genitor, é o meu papai querido. Ali está a cabeça do jumentinho dele lá, que ele botou aí. Esse buraco de concreto aí, esse porcinho, foi eu que fiz para as cabras beber água, os animais da ribeira no tempo da seca. É uma honra. E quero dizer que nós se emocionamos com as visitas também, tá certo? A gente se sente feliz e agradecidos. A gente se sente feliz. A gente se sente feliz. E a gente se sente feliz. Vou até botar um pouquinho, a água tá bem aí né Pai, só uns 3 metros Pai, mais ou menos, a água tá bem pertinho, tanto que dá até para perceber aí ó. Tem que puxar para o mar. Pode botar o tambor lá embaixo, mais um pouquinho. Tá bom. Aí ó, aí a água chegando. Olha a riqueza, olha a riqueza. O que eu achei mais interessante é dessa questão aqui do couro. Um momentinho só, deixa ela mostrar. Mostra para ela Pai. Esse couro aqui gente ó. A água entra por aqui né. Quando bate ela entra. Ela entra e veda. O couro é quem segura a água. A pressão dela faz... A água tá perto. Deixa eu tentar puxar. Pai, ela vai puxar um pouquinho. Não, não vai enganchar. Engancha não Pai, engancha não. A gente vai puxando devagarzinho. Deixa ela puxar Pai. Deixa eu tentar puxar. Bem devagarzinho. Deixa eu encher. Não, nem encher eu não estou em conta não. É pesadinho. Meu Deus do céu. Agora encheu. Tirou uma foto meu bem. Ai menina aqui não ó. Pesa bastante. É pesado. Meu Deus me ajuda a tirar agora. Só. Nossa. É pesado. Pronto. Agora vamos. Cheguei. Água boa de beber viu. Agora lá o pé de coqueiro. Vai, vai, vai. Vamos botar no pé de coqueiro ali. Então vamos aproveitar e levar ela. É ali ó. De perto daquelas canas. Tem dois aqui ó. Aqui é na praxe. Aqui tem que ver na praxe. Você escolhe se põe nesse pézinho de coqueiro ou nas canas? Você quer lavar uma cabaça pra vocês lá? Olha. Tem cabaça de cuia aí. Cemento de cabaça. Aí repórter. Pessoal do canal. Coqueiro amarelo viu. Esse é daquela amarela. Só lembrando pessoal. Deixa seu like. Deixa seu comentário. Compartilha esse vídeo. Esse vídeo. E é o seguinte. O repórter falou do vento. Realmente está ventando um pouco. Mas o importante é a experiência. A gente está passando aqui esses momentos maravilhosos. Prazer de estar vindo contribuir com eles no dia a dia. Nos afazeres. Isso aqui não tem preço. Você que está em São Paulo. Você que está no Nordeste. No Centro-Oeste. No Sul. E tiver oportunidade. Venha. Viaja da forma que você puder. A gente repórter encontrou viajantes de toda forma. De motorhome de 600 mil reais. Nosso carro estava do lado. Pessoas de bicicleta. Pessoas a pé. Pessoas viajando de ônibus. Mochileiro. Pessoas que pegam carona. Então é o seguinte. O importante é você fazer algo que te deixa feliz. Que te realize. Com honestidade. Sem passar por cima de ninguém. É verdade. O que Deus te contempla. Com o que? Com a oportunidade. De conhecer pessoas que a gente sempre sonhou em conhecer. Então é isso aí. A gente está alegre demais. Satisfeito. Só tenho a agradecer. A forma e a receptividade de vocês aqui. E esse sonho. Algo que a gente só via na televisão. Vocês não tem noção. Do quanto isso aqui é lindo. O quanto esse evento faz bem. O quanto essas pessoas fazem bem para o dia da gente. Para a gente poder agora sair com as energias renovadas. Alegre e satisfeito. Para a gente poder seguir a nossa viagem. E reencontrar nossos familiares. Nossos amigos. Todos com saúde. Nós também. Graças a Deus. Pois é amigo Clebson. Bem ali na frente tem o pé de Juazeiro. Que foi o Juazeiro do forró. Lá na frente. Foi o forró de seu Pedro. Já quase o Serro Fino. Nós vamos encerrar esse programa. Aqui juntamente com o Serro Fino. E a gente vai dar um tchau para todos os inscritos. Ali tem capinha. Ali tem uma caninha. Tem mais coqueiro plantado. A gente vai. Como se disse. De vez em quando está fazendo vídeo aqui. É. Pai. Nós vamos encerrar o vídeo com o pessoal aqui. O pessoal vai comer um feijão mais noz. Né pessoal. Não vai puxar mais não. Vamos molhar o outro pé de fogo. É. Vai. Finalizar o vídeo molhando. Agora vamos finalizar o vídeo molhando o pé de cana. Pronto. Pode ser. Quando vocês virem aqui. Vocês façam isso também. A gente quer aguar. A gente quer dar alimento para os animais. A gente quer viver na pele. O dia a dia de vocês. Muito bem. E o que você. Que nota você dá para. Um senhor com tantos e sete anos de idade. Igualmente o Serro Fino. Tem muita energia. Quer puxar um irmão? Quer puxar um irmão? Quero. Ele vai puxar um irmão. É pesado hein pai. Você ajuda o pai. Nós dois vamos puxar. Chega para cá galera. Pode encher. Aí você ajuda. Só pode um. É porque isso aqui. Eu penso aqui. Entendi. Um puxa para o lado do outro. Não pode não. Eu vou machucar o pai. Aí. É o prejuízo. Ó. Ó. Tem um buraco embaixo. Tem que puxar por um lado. Rapaz aí. É potente. É. É. Eu engoxei. Engancha eu desengancho com outro caneco que a gente tem. Tá bem. Nossa. Enchei também. Completa para molhar o pé de cana. Eu vou completar. Chega lá eu deixo você despejar. Daqui a pouco, deixa o menino puxar um só, ele mesmo, só melado, o cano é que só melado, só moiado. Essa cana aqui quem me deu foi seu manelzinho, viu? Eu acredito que é a cana chita essa. Seu peito de jacó. Eu não sei como ele não apareceu hoje aí, mas acho que amanhã ele aparece. Quando você crescer você vai dizer, moei cana no mamoeiro, como é a linguagem de noite aqui. Quando a gente estiver assistindo lá, o repórter vinha aqui mostrar, a gente fala lá onde nós fomos lá e molhamos os pés de cana e faz pouco. Isso mesmo. Agora tu vai puxar, né? É, vamos puxar ali pra... E pai, qualquer coisinha é a linguagem, tá bom? O patinho é eu, né? Ô pai, ele bebe é quem vai descer o caneco, pai. Ele, ele. Espera, entrega o caneco pra ele. Eu vou limpar e eu vou fazer. Prometo não certificar o equipamento. Eu vou fumar dele. Sim. Tem a ciência aqui, a hora que chegar no fundo, que eu tava observando. Você sente, pô. Chegou? Fazer alguns movimentos. Eu enchei bem a plumadinha. A água já encheu. Puxa a plumadinha, viu? Eu trouxe cheio, meu pai. Deu a plumadinha. A água esteve tão cheia porque é a primeira experiência. Tá vindo vazio. A minha foi bem cheia. Tá, tá menos, mas... Vale a experiência. Nem tão cheia, mãe, senhora. Vale, é, vivenciar esse momento. Faltou ainda. A primeira experiência foi válida. Aí, você vê que quando ele para um pouquinho daqui você faz... Ah, ele muda o som. É, olha ali. Isso, agora... Agora vamos observar o barulho. Pode puxar para cima com força. Puxa e solta, vá. Agora solta, vá. Isso. Veja que ele tá descendo? Isso, até. Pronto, agora ele encheu. Agora puxa a plumadinha. Tá fechando e pegando? Agora pesou, né? Agora mudou aqui o... O andamento da... Da corda. Mamãe? Já com... O lateral. É, isso aqui eu tô tirando agora um segundo. Quanto mais ou menos em média por... Inclusive eu tenho umas bananeiras que é para molhar agora. Vamos molhar as bananeiras? Ou, tu vim aqui passear e nós botar tudo para trabalhar, homem. Rapaz, isso aqui é satisfação. Vim aqui para ficar só olhando. Tenho ouvindo, não. Olha aí quem é que tá trabalhando de verdade. Tem umas bananeiras que eu trouxe da Paraíba, pai. Banana maçã. Ah, eu já vi. Eu trouxe, sabe de onde? De Joca. De Joca Claudino, lá da... Da propriedade do meu amigo... Té Gonzaga. Ali na frente, pai. Me deixa eu levar. Eu vou por aqui. Eita, parece que elas estão morrendo de cedo, pai. As bananeiras do... Que o homem me deu. Eu tava viajando. Aqui, pai. Será que elas pegam, pai? Bota metade, metade. Não, bota um. Eita. Não, tá brotando. Tá, né? Tá brotando. Ó. A terra aqui é muito boa, viu? É, e tá úmido aqui. Tá seca, mas tá... Você vê que tá úmido a terra. Não tá seca, não. Só tava a superfície. Tá do sol. Olha aí o capim. Ih, rapaz. Tem uma cabra comendo meu capim ali, ó. Ó, ó. Tchô, tchô, tchô. E bata. E bata. E bata. Ei, bota tão invadindo minha roça. Tem jeito não. Bota roceiro. Tem algum arame folgado. Vou ter que dar uma revisão. Não tem nada não. O que a gente tem aqui é pra nós ir pros outros. Proqueiro. Roça é assim. Ou o dono tá dentro da roça, ou o negócio não vai. Que pena que eu tenho que estar viajando Mas é para fazer reportagem É para trazer as imagens do sertão Para o Brasil e uma boa parte do mundo Olha a prática do homem Olha a prática dele Olha só Não saber puxar e engoxa Esse é o homem dançador de forró Você é muito indignador O negócio é só fando, tocando e mulher Pronto, agora nós vamos embora Dessa vez agora nós encerramos quando a gente voltar Está bravo Mundo afora eu já fui viajante Por muitas fazendas eu já fui morador Hoje moro na minha terra querida De frente a casa que eu vivia meu avô Longe daqui eu vivia na tristeza Recordando o banho curral de gado E o terreiro da velha casa grande E o lugar onde eu fui criado Meu coração com saudade e alegria Meu coração com saudade e alegria Do velho tempo que já se passou Ontem mesmo eu acordei imaginando Nas variadas que fazia meu avô Hoje aqui mora a felicidade De alegria só Deus sabe onde estou Um homem simples e abençoado Tenho de herança o nome do meu avô Iê, 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 iê boiada Vivo feliz nesta terra abençoada Iê, 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 iê boiada Vivo feliz nesta terra abençoada Um grande abraço do repórter Matuto Antônio Rufino do canal Sertão Amoeiro Esta música conta um pouco da nossa história de vida Aqui no sertão pernambucano Um abraço a todos Quando avou eu já fui viajante Por muitas fazendas eu já fui morador Hoje moro na minha terra querida De frente a casa que vivia meu avô Longe daqui eu vivia na tristeza Recordando o banho curral de gado E o terreiro da velha casa grande E o lugar aonde eu fui criado Meu coração com saudade e alegria No velho tempo que já se passou Ontem mesmo eu acordei imaginando Nas variadas que fazia meu avô Hoje aqui mora a felicidade E a alegria só Deus sabe como estou Um homem simples e abençoado Tenho de herança o nome do meu avô Iê, 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 iê é buiada Vivo feliz nesta terra abençoada Iê, iê, iê Boiada Vivo feliz nesta terra abençoada Iê, iê, iê Boiada Vivo feliz nesta terra abençoada Iê, iê, iê Boiada Vivo feliz nesta terra abençoada Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto